Galera, o Natal chegou no Keydrop, eles adicionaram 5 novas caixas especiais de Natal e ainda tem um bônus de evento no site. Não percam, utilizando o código João Cacá vocês ganham 50 centavos gratuito no site e 10% de bônus no depósito. Fala galera, beleza? Jornada aqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês e bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar aqui para vocês sobre a nova atualização que tivemos ontem no CSGO, que foi a atualização no dia 16 de dezembro, que teve 198 MB de atualização no game. E essa atualização ela trouxe várias novidades para os mapas, foram 4 mapas, 2 dos mapas que acabaram sendo lançados e uma das atualizações foi para o mapa noobs que a galera estava mais esperando, que tipo, desde que o mapa noobs entrou, muitas correções a galera acabou descobrindo e precisavam ser melhorados no mapa e a Valve atendeu e corrigiu tudo e vamos falar aqui para vocês. Vamos começar aqui sobre a atualização do mapa anciente, que aqui na casa vermelha, bem próximo do meio, agora a área está menor, porque lembra que antigamente essa área era bem maior, você podia se esconder aqui de forma muito maior, era mais para cá, eles diminuíram para cá, ambas as partes. Então essa área aqui vermelha, a casa vermelha está bem menor agora aqui no mapa anciente. Outra coisa é que agora o spawn CT foi modificado, se a gente nota aqui, olha o spawn CT cara, eles aumentaram demais velho. Mano, eu acho que era até aqui tá, acho que o spawn ia até aqui ó, no máximo tá, era bem pouco aqui, nessa parte eles alongaram demais tá, porque fizeram o seguinte né, Na verdade, eles não só alongaram o spawn, mas como eles mudaram o spawn também tá, o spawn CT foi movido para trás 256 unidades né, o que dá mais ou menos 1 segundo de atraso. Então quer dizer que agora, se você é CT e quer defender o B, quer defender o A, quer defender o meio e etc, você vai demorar 1 segundo a menos de spawn né, E isso que é para tentar equilibrar os spawns do TR, geralmente o CT chegava antes né, independente do spawn dos TRs, então eles estão tentando dar aquela equilibrada na região. E outra coisa que agora na questão do Bomb Site, que o raio de explosão da C4 né, foi alterado de 500 unidades para 650 unidades, quer dizer que agora você tem que se distanciar mais da C4 para você não tomar dano né, principalmente os danos críticos se dá muito longe. Não só isso, também aqui no Bomb Site B né, a gente também teve uma pequena alteração aqui nas larguras das profundidades tá, Você nota que aqui a história aqui diminuiu né, diminuiu não, na verdade a história aumentou tá, aqui tá mais largo e aqui também né, Aqui essa entrada aqui era bem para cá tá, então esse quadrado aqui né, ele diminuiu demais tá, então eles fizeram essas mudanças aqui nas proporções né, No geral, o mapa acidente está mais aberto tá, em vários sentidos, tanto no Bomb Site B, quanto na base CD, Eles estão dando essas mudanças né, para querendo deixar talvez para confrontos mais abertos e com certeza isso, Como são mudanças estruturais grandes né, com certeza afeta o meta de alguma maneira. Já no mapa noobs a gente teve algumas mudanças né, e principalmente foram correções tá, Foram bastantes correções, agora o mapa tá redondinho, que foi o seguinte né, Aqui no mapa as noobs foram corrigidas de alguns pontos onde as armas poderiam cair no limbo perto do canal né, Era mais ou menos aqui tá, então você ficava aqui posicionado né, nossa mas a arma não foi para frente né, Você tacava mais ou menos nesse ponto aqui né, e a arma caía aqui né, e simplesmente caía no limbo né, Isso porque nesta parte aqui né, eles não tinha colisão né, tipo de física nas armas né, Agora não, ele colocou colisão aqui, agora as armas tem física e não vai cair para o limbo né, Outra coisa foram corrigidas das granadas caindo por debaixo do chão né, na questão do redondo, Que era aqui no Bomb Site A né, que essa parte aqui tava sem física, Então por exemplo quando caiu uma granada aqui ela também caía para o limbo, Isso foi corrigido também né, Foram ajustados né, os clips de granadas todos ao redor do mapa né, Principalmente aqui nessa questão do Bomb Site da B, que não tava 100% refinado, Então por exemplo agora quando você tá com uma granada aqui né, Ela não vai ficar rebatendo né, porque o refinamento do clip, Tava muito mais à frente do que de fato essa parede era, Então por isso que ela acabava rebatendo, e agora não tem mais isso tá, Então o clip de granada aqui ó, tá muito mais refinado né, e certinho né, Outra coisa que também foi ajustados é clips ao redor do mapa né, Quer dizer que agora vários clips aqui foram redefinidos aqui, Para deixar uma jogabilidade né, muito melhor e mais fluida né, no mapa, Não só isso, também foram adicionados colisões aqui nas placas, Que essas placas aqui elas não tinham colisões tá, Então por exemplo se você atacasse uma granada elas passavam por ela, Agora não, elas estão com colisão bonitinho né, Foram corrigidos vários pixels gaps que tinham ao redor do mapa, E outras pequenas otimizações né, Lembrando que várias dessas otimizações, Eu acabei reportando diretamente para o criador né, dos mapas, Acabou que como a Valve comprou os direitos do mapa né, A Valve foi lá e corrigiu o meu último relatório de bugs que eu encontrei no mapa tá, Que quando o mapa veio com o competitivo, Eu fiquei 4 dias focado em encontrar bugs aqui no mapa, Eu encontrei no total 102 bugs sim, Foi bastante bug que eu encontrei, 102 bugs, No geral eram bugs assim, Menores assim, Bugs de textura, Um dos mais graves que foram corrigidos, Era o bagulho da granada, Isso aqui porque eu botei aqui na quina mesmo né, Porque no geral tá bem refinadinho, Isso aqui, Mas tipo foram 102 bugs, E dos 102 bugs que eu reportei, Mais de 70, Eu não contei aí coisa exata, Mas mais de 70% desses bugs aí, Mais de 70, 80 bugs aí, Foram corrigidos tá, Então é uma taxa de aprovação muito alta de bugs, Né, Que foram corrigidos, E os bugs que a Valve não quis corrigir, Foram bugs bem menores, Que de fato não fazem tanta diferença no game, São aqueles bugs que literalmente, Pra você achar, Você tem que se esforçar pra achar né, Porque eu sou um cara muito chato com bug né, Tem bug que eu encontro, Que pra você encontrar esse bug, Você tem que se esforçar muito pra encontrar, Então a Valve não achou tão necessariamente encontrar esses bugs, Mas todos os essenciais que estavam precisando, Pra deixar o mapa tanto em questão de, Bonito em questão de beleza, Em questão de otimização e tudo, Todos foram corrigidos, Então a Valve fez um ótimo papel em corrigir todos esses bugs, Então de fato o mapa agora tá redondinho agora, Vai encontrar bugs aqui nesse mapa, Vai ter que ralar bastante, E fico muito feliz, De tá podendo ajudar a comunidade, De alguma maneira, Pra galera, Tanto jogar melhor esse mapa, E tanto a galera, Os jogadores profissionais, Não vai ter tanta preocupação em questão de bugs, Também né, Já que o mapa vai tá bem redondinho, Já aqui no mapa Boyard, Também tivemos atualizações, Né, Envolvendo aqui o mapa, Né, Que foram o seguinte, Foram corrigidos vários problemas aqui, É, De clips, Ao redor do mapa, Né, Não lembro exatamente quais os problemas de clips, Mas por exemplo, A gente tem aqui vários clips, Então, Por algum desses clips aqui, Pra deixar cada vez o mapa, Mais otimizado, E tudo né, Também foi corrigido, De algumas paredes, Que não tinham colisões, É, Perto da entrada, Da base DR, Foi removido os cones de tráfego, É, No bomb site, Né, Que aqui no bomb site, A gente já tem, É, Vários cones de tráfego, Aqui, Mas se não me engano, Eu acho que tinha mais, Né, Então a galera poderia, Às vezes, É, Atirar, Né, Aqui, Às vezes meio que dá, Mas agora tá, Como tem menos, Aí a pessoa plantar, Né, Meio que esconder a C4, Entre aspas, Por isso que eles estavam, Removendo isso, E também foi adicionado, Uma nós, Né, No mapa, Né, Na verdade, O Petro tá dizendo assim, Pode conter nós, Mas só que, Pra quem já conhece, Os mapas da comunidade, Principalmente os easter eggs, É um novo easter egg, Que foi adicionado nos mapas, Tá, Que é o seguinte, Pra você encontrar esse novo easter egg, Aqui, Né, Eu acho que é aqui, Né, É, Nessa região aqui, Né, Eu acho que, Se eu não me engano, Dá até pra ver, É, Dá pra ver de forma normal no game, Tá, Mas assim, Ó, Eu vou sair, Ó, Você tá vendo que tem uma noise aqui, Pra quem não sabe, Isso aqui é um easter egg dos desenvolvedores, Tá, Da galera do map core, Né, Da galera da comunidade, Que, Tipo, Todo mapa da comunidade, Meio que tem que colocar esse easter egg, É quase obrigatório, Entendeu, Então, É uma piada interna dos desenvolvedores, Tá, E aí, Tipo, É uma coisa da Steam, Tá, É o passinho da noise, Aqui do, Eu acho que, De alguma seio de 2021 da Steam, Né, Que é interessante, Tá, É um easter egg, Não sei exatamente o motivo disso, Mas, É um easter egg que foi adicionado, Aqui no mapa, Né, Que é a piada, É, Padrão dos desenvolvedores de mapa, Sempre colocam, Né, Também foram corrigidas outras coisas menores, Que eu identifiquei, De alguns lugares que dava, Pra bugar C4, Eu lembro que dava pra bugar C4 aqui, Né, E agora, É, Foi corrigido aqui, Nessas partes, Alguns scripts também, Né, Outras coisas bem menores, Né, Que, Já foram corrigidos, Já aqui no mapa, Cálice, Né, Tivemos duas pequenas melhorias, Que a navegação ausente, Foi incluída, Eu acho que ele está se referindo, A navegação dos bots, Né, Porque, Eu vi um dos relatos, Né, Das pessoas que estavam jogando, Esse mapa com bots, E, Tava com uma navegação ausente, Os bots não entendiam, Onde tinha que ir e tudo, Eu acho que agora, Tá melhor, É, Pra você jogar contra bots, E tudo, E tivemos algumas, É, Melhorias na questão, É, Dos clips, Ao redor, Do mapa e tudo, Eu lembro que alguns bugs aqui, Foram corrigidos, Por exemplo, Eles melhoraram, O clip, Daqui, Eles mudaram, Essa caixa e tudo, Eu lembro que tinha um bug aqui, Que você podia ficar aqui, E ver por trás do mapa, Foi corrigido, Alguns bugs aqui, Bem pequenos, Né, Que o mapa aqui, Já estava um tempo sem atualizar, Então, É, Acho que, Eles já estavam trabalhando isso, Antes da atualização da Valve, Oficialmente, É, Pra lançar o game, E aí, Eles acabaram demorando um pouquinho, Mas, De fato, É, Chegou agora, Com algumas pequenas melhorias e tudo, E de fato é isso, Né, Essas aqui foram todas as novidades, Que aconteceram nessa atualização, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, E se gostou do vídeo, Não esqueça de deixar aquele gostei, E de seguir aqui o canal, É isso, Valeu, Até a próxima, E fui! E aí, E aí,